Tá fazendo o que aí Dona Raíssa, roendo o queijo na barra inteira, já com prática e tudo? Vem ratinha, tá roendo ratinha? Senhora ratinha, que que é que tu tá fazendo aí Dona ratinha? Esse queijo só se come quando corta ele cara, não tem como você comer esse queijo com prática e tudo cara Entendeu? Não pode, e não pode mesmo, e é outra coisa Raíssa, é nojento, tem bactéria Tá bom? Depois nós cortamos ele com isso aqui assim ó E a senhora Raíssa pode se degustar Leva lá, Gustavo, na geladeira Aí o senhor Gustavo está pegando o queijo pra levar lá pra geladeira Aí a senhora tá brava, dizendo que não, não, não Já foi Raíssa Vamos lá comigo, vamos lá, vamos lá Vem cá Ficou chateada? Não Agora é um jeito diferente né, de fazer bicho né Cadê a Raíssa? Cadê? Tô vendo a Raíssa aqui ó, pela câmera Que que é isso, Raíssa? Obrigado.